bora falar desse tema que a pessoa que comentou ela deu o melhor exemplo possível né ansiedade pessoa que pediu comentou esse todo vídeo que eu postado esses vídeos meus que estão fazendo tanto sucesso né mas como eu disse não estou preocupado com isso o youtube não é minha fonte de renda nunca foi espero que nunca seja cabelinho de arthur shelby só está batendo estou me tornando luz esse ano e bora falar desse tema que hoje em dia dizem que é o mal do século mas acho que o mal do século é depressão apesar de que uma coisa leva a outra já falei de depressão aqui no canal mas bora falar de ansiedade muitas pessoas hoje em dia até uns pouco outros muito mas eu acho que todo mundo tem um pouco a ansiedade essa que muitas das vezes faz você colocar o carro na frente dos bois os pés pelas mãos e faz com que você de uma forma ou de outra coloque tudo a perder porque você não soube esperar tem um ditado muito engraçado que as pessoas falam assim você esperou nove meses para nascer uma vez falaram isso comigo eu falei assim não oito nasci prematuro a pessoa então tá explicado é hoje em dia as pessoas não têm paciência de deixar nada acontecer e ignorem meio meio brilho meio escuro tá gente o sol fará o trabalho dele e as pessoas não têm paciência de esperar uma coisa acontecer naturalmente isso cara acontece até em relacionamento né você conhece alguém você já está planejando casamento com a pessoa você muitas das vezes acha que algo tem que ser pra ontem e não pra amanhã e muito das vezes o mundo prega em você essa necessidade de você ter tudo pra já preparado para uma eventual situação quando na verdade cara você já não nasce sabendo você precisa aprender uma coisa que é engraçada que tem essa pressão pelo menos quando eu era jovem eles falavam assim há com 22 anos já tenta formar na faculdade trabalha na área que você se formou e ganhando bem eu sempre achei um fracasso por isso eu consegui me formar na área que eu queria sim conseguir trabalho nela não tive sucesso também não eu vou fazer o que vou me matar vou ocupar o mundo por eu não ter conseguido não seguir minha vida porra as pessoas querem que você tem essa pressa nessa maldita pressa para conquistar tudo é uma pressa que você fala amanhã eu faço não eu quero agora é a pessoa falar assim ah por que você não fez isso lá porque eu tava cansado lá não importa fizesse mesmo assim às vezes o meio em que você vive te torna uma pessoa ansiosa o meio em que você vive te traz uma o imediatismo que você não tem isso vai te fazer mal é claro que vai você vai se me sentir mal a ponto de que essa coisa vai trabalhar em você sentimentos ruins e você vai desenvolver uma outra coisa que é também o que me pediram dentro do mesmo comentário a síndrome do pânico e eu falar com você gente que eu já tive uma crise de ansiedade no meu trabalho ano passado e eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que foi é aconteceu uma situação no meu trabalho em que eu fui literalmente cancelado lá dentro de uma hora eu era uma pessoa que todo mundo conversava tinha um bom relacionamento todo mundo e por causa de uma situação com uma pessoa essa pessoa colocou todo mundo contra mim por mais que falava não tá de boa não tem nada contra você não mas as pessoas também não falavam comigo e obviamente a chefia também teve os seus pontos contra mim e comprou todo todo o discurso que a outra pessoa falou e aí aconteceu uma situação que eu dentro daquela ansiedade toda eu cometi um erro e a chefia falou essa é a última vez e aí no dia seguinte eu recebi um outro erro que tinha cometido eu comecei a passar mal eu tentava buscar o ar meu corpo todo enrijecido tenso chegaram a ligar para o samu aí o atendente do samu falou olha procura um médico aí a pessoa o médico receitou um um remédio lá um ansiolítico falou olha seu problema psicológico não sei o que você está passando mas isso aí se você não tratar vai piorar acabou posteriormente eu vim desenvolver problemas psiquiátricos se casam psicológicos e precisei fazer acompanhamento com psicólogo tomando até inclusive remédio para a ansiedade então assim eu senti o que é um pouco de ansiedade é você às vezes ansiar por uma coisa você tá sentindo como é que vai ser tal coisa e aquilo ali cara faz com que você venha a se desesperar e você não consegue nem controlar seu corpo graças a deus eu superei isso eu pude melhorar não preciso mais de acompanhamento e nem tão pouco de medicamento e como é que eu consegui gente mudar isso eu falo com todos vocês uma vez que pediram para falar disso espero poder ajudar a dar tempo as situações o melhor remédio para a ansiedade é deixar o tempo passar você não consegue lutar contra o tempo o tempo ele tá aí você gostando ou não ele vai passar e de que não e de nada adianta você ter pressa para as coisas de quem vai adiantar você querer que algo aconteça agora sendo que ele vai acontecer amanhã de que adianta você às vezes tirar uma pizza antes dela tá pronto se ela vai estar crua que adianta você acelerar um processo natural e por tudo a perder são situações e momentos na vida que se você não os respeitar eles vão acontecer vão colocar tudo a perder e você com certeza vai se lamentar eu falo gente que assim hoje em dia essa geração imediatista que existe eu nem diria que a geração z é a geração milênio essa geração milênio muitas das vezes é muito imediatista muitas das vezes em vez de buscar em vez de buscar algo fora de ver o mundo quer buscar tudo dentro de uma tela querem estar o tempo todo na busca do sucesso quando na verdade cara sucesso assim como o tempo é relativo as pessoas hoje em dia elas não tem o mínimo de senso de deixar a coisa acontecer e fica você aí às vezes ansioso por algo querendo algo que não vai acontecer querendo apressar situações e pessoas que só vão se afastar de você com essa sua atitude cara da mesma forma que você deve que não gosta de ninguém te apressando não apressa as outras pessoas não tenha pressa nem tudo na vida que você faz rápido vai ser bem feito e acho que você sabe do que eu tô falando a gente muitas das vezes não sabe ter paciência com as coisas já aconteceu cara assim de você falar com a pessoa ah não isso aqui assim pode deixar amanhã vou fazer porque amanhã tal coisa vai estar mais preparada para ser feita melhor e aí a pessoa não espera ou a pessoa faz mal feito ou pede outro para fazer você tá errado não você vai fazer uma coisa errada só porque alguém não sabe esperar você vai ouvir às vezes o que a pessoa que sabe da situação tem a dizer ou vai querer fazer tudo errado entenda que muitas das vezes você não consegue controlar sua pressa você quer que o tempo passe para você conseguir aquilo e você não sabe mais o que esperar mas será que de fato a sua pressa vai ajudar em algo ou só vai por tudo a perder são momentos em que você precisa se distanciar da situação para poder olhá-la de um ângulo diferente daquele que você está vendo vamos supor que é um trabalho você trabalha num determinado emprego vamos supor uma linha de produção é uma linha de produção de um determinado produto alimentício e você precisa produzir bem produzido 100 unidades desse alimento seu chefe está ansioso com uma entrega e pede que você faça 200 só que você sabe que se você fizer 200 200 unidades é desse produto desse alimento vão sair as podem sair alguns talvez uns 30 ou 40 por cento desses alimentos com um problema sério que você não pode controlar o que você faria o que você faria você produziria mesmo assim ou tentaria fazer a coisa certa essa é uma dúvida cara que muitos vão dizer eu faria outros vão dizer eu não faria sabe por que vamos supor sai errado o chefe não vai assumir a culpa dele ele vai colocar em você a responsabilidade sendo que foi ele que quis apressar um processo que é aquele apressar uma coisa que já tem um padrão pré-estabelecido isso acaba gerando em você uma dualidade que você não sabe se segue o certo ou segue o que estão mandando e aí vem aquela frase que eu nunca concordei manda quem pode obedece quem tem juízo tá se seu chefe mandar você cortar os pulsos você corta? se ele falar para você fazer uma coisa errada cometer um crime você vai cometer? isso é ter juízo? é? então tá bom vá com relação ao exemplo que eu dei da linha de produção de fazer 100 e pedir 200 isso é uma pergunta que eu deixo a vocês que se um dia vocês tiverem uma situação assim tenham sabedoria para parar pensar e decidir por vocês mesmos fazendo com que o cabelo fique bagunçado olha só fazendo com que vocês tenham uma decisão adequada para esses momentos e com isso me despeço fui